Fala ai pessoal, beleza? Mr. Bunge falando Pessoal, hoje eu vou começar uma nova série aqui no Minecraft pessoal Só que dessa vez eu vou jogar sozinho e eu vou jogar, como é que eu falo? No hardcore pessoal, ou seja, se eu morrer já era Então vai ser mais ou menos assim Eu vou jogar até eu morrer, na hora que eu morrer acabará o seriado Ou seja, eu posso morrer tipo agora, nesse primeiro episódio aqui e não vai ter mais Vamos lá então, hardcore Vou pôr um mal... malbando não tem como pôr um maldito Não tem como pôr chito também, vou pôr o good aqui, ok Aquele ar da bomba onda Vamos lá Vamos ver como que vai ser Pessoal, eu já pedi no último vídeo meu Ou pedi não, eu já comentei Que eu, mano, nossa, muito obrigado mesmo pelo feedback de vocês pessoal Tipo, nossa, tá muito bom mesmo Pra menos de uma semana tem mais de mil e cem visualizações no canal e tal Muito obrigado mesmo, continue assim Valeu, valeu, valeu Pessoal, vou explicar um pouco do hardcore pra quem não sabe É uma só vida Ou seja, morreu já era E tipo, o negócio é que você ir rápido, fazer as coisas rápido Correr, pegar comida, ter sua casa rápido Porque se você morrer Já era Mas é normal, o resto tudo é normal Vamos lá Então, tipo, quando for achar diamante Quando for cavar em caverna Tua muito mais cuidado pra não cair na lava Precisa não morrer por qualquer bicho E tal E sempre com bastante comida Bastante comida Pessoal, eu tô com Eu tô com o mod do rei minismap Que é quase necessário Essencial, né, porque Eu acho que tá muito alto do Minecraft Deixa eu olhar aqui Vou fazer aqui, já ganha Misa de trabalho Vou fazer uns gravetos aqui Tá bom, já Vou fazer só uma picareta E uma E uma espada Mais Agora eu preciso pegar de volta Bom, a gente não tem uma Não tem uma Uma chave Vou trocar a sua carne Pessoal Quando eu for fazer minha casa Eu vou pausar o vídeo Porque eu sei que é meio chato Pra mim não fazer casa e tal E dessa vez Minha casa vai ser um pouco mais Mais da hora, pessoal Mas da hora não Maior, né Porque da hora Não tem como Porque eu não sei nada Eu tô com cinco madeiras Já? Espada fraca Vamos lá Agora eu vou rapidamente Rápido Vou pro lugar Seguro Porque daqui a pouco Fica a noite Eu vou Muito perigoso Ficar Sem uma casa Então eu vou Pra minha casa Vou pra frente Vou dar uma volta Pra frente Pessoal, eu acho que vai dar um pouco de lag Porque eu tô gravando Com um novo programa Não é mais o Preps É outro Eu peguei essa dica Com o meu amigo TheKingLonger Eu vou tirar o canal dele aqui Na descrição do vídeo E eu acho que Nossa Eu acho que é um lugar da hora Aqui já E tem até Ferro, galera Que bom Vou fazer uma coisa de ferro aqui Rapidamente De pedra, quer dizer Vou coletar Vou fazer duas já Logo Nice Vamos lá Opa Vou pegar aqui Rapidamente Rápido Que sorte Pessoal, eu achei Que ferro Muita sorte Mesmo Vou fazer uma Deixa eu ver aqui Pessoal, eu vou cortar Rapidamente Rápido Porque Meu X-Tuber Chegou Era Minha volta Rapidamente Rápido Pessoal, eu voltei Rapidamente Rápido Vou pegar o reto Aqui Porque futuramente Essa vai ser Nossa casa Vou fazer uma Cornalho Para derreter Nossos erros Nossos erros Acho que já está bom Uma cama Caso Rápido Chegar a noite Tem bastante Tem bastante Também Comida É isso aí E na casa Aqui já Só tomara que eu não ache Nada de Bicho Nem caverna Vou comer Tá bom Vou planar Aqui agora Que eu tenho a casa Aqui mesmo Pessoal Vou planar aqui o chão Só e já volto Pessoal Eu voltei Na casa Ficou meio grandinho Até Beleza Pessoal Vou voltar rapidamente Rápido Pegando as coisas Vim para baixo Fazer uma porta E vamos embora Porque senão Eu vou morrer Eu tenho medo De morrer Vim para casa Como é que a minha Aqui Ó Vim para aqui Vou pôr Deixa eu ver Eu põe essas coisas Aqui Por aqui Opa Fui errado Para cá Nice Eu queria fazer outra Já Nice Ah Maldito Ah não São cinco Ela está comigo Já Que susto Galera Você tinha perdido Você A picareta Vamos fazer uma picaretinha É É Dois Já Ixi Não dá Vamos lá Boa Dormir Isso Nice Agora O que eu posso fazer A porta Rapidamente Rápido Sorte Sorte Que não veio Bicho Pessoal Ainda bem Que não veio Bicho Para atacar A porta aqui Não Feio Pode ter que ser Ué Não Não Quero fazer Ela Não me chateie Porta do caperu Nice Tá bom Assim Tá ótimo Beleza Trascadinha rapidamente Rápido Também Opa Dropei Acho que é meio errado Só Só acho Claro Sobe Nice Pessoal Vou ficando por aqui mesmo então Nesse vídeo Eu fiz só isso mesmo Falei na casa E dizer para vocês Que eu vou fazer um Celiado Hardcore E é isso aí pessoal Espero que tenham gostado E também espero que vocês Torçam para mim não morrer Tão rápido Galera Para mim continuar Celiado aqui Um bom tempo Pelo menos Beleza Pessoal Se gostou Clique em gostei Se gostou muito Clique em favorito E compartilhe o vídeo E se gostarem muito Mais muito Mais muito mesmo Se inscrevam no canal Pessoal Muito obrigado mesmo Um abraço Tchau